Diz pra mim, onde foi que eu errei, se sempre te amei, então vamos consertar. Você diz que não tem mais jeito, o vasinho tomou conta do peito, e seu coração já não quer me amar. Você diz que não tem mais jeito, o vasinho tomou conta do peito, e seu coração já não quer me amar. No fim de semana, que era pra você ficar comigo, você ficava com seus amigos, não marcava a presença no ar. A hora ia passando, era quase meio dia, era almoço de família, e você fora do ar. Música Diz pra mim, onde foi que eu errei, se sempre te amei, então vamos consertar. Você diz que não tem mais jeito, o vasinho tomou conta do peito, e seu coração já não quer me amar. Você diz que não tem mais jeito, o vasinho tomou conta do peito, e seu coração já não quer me amar. No fim de semana, no fim de semana, que era pra você ficar comigo, você ficava com seus amigos, não marcava a presença no ar. A hora ia passando, ela quase meio dia, era almoço de família, e você fora do ar. A hora ia passando, ela quase meio dia, era almoço de família, e você fora do ar. A hora ia passando, ela quase meio dia, era almoço de família, e você fora do ar.